E aí preguiças, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Agatha e seja bem-vindos para mais um The Robles Vlogs. Valeu, Robertinho. Seguinte, gente, no vídeo de hoje eu vou estar indo na lagoa aqui de São Pedro Aldeia com a minha madrinha. Nós vamos lá dar uma volta, possivelmente entrar na água, porque faz tempo que eu não entro na água aqui de São Pedro Aldeia, na lagoa. Eu vim aqui desde pequena, desde pequenininha, e agora que ela está diferente, que passou por algumas reformas, a lagoa está muito bonita, tem até redezinhas na água, o que ficou muito bonito. Eu criei o interesse de ir lá ver e mostrar para vocês também como é a lagoa de São Pedro Aldeia. Eu estou em específico em Praia Linda, aqui na casa da minha madrinha, do meu padrinho e da minha outra madrinha, Letícia. Nós estamos aqui, eu estou aqui, né, passando o tempo com eles, vim para cá quando eu estava... Depois daquele vlog, no dia seguinte, no dia seguinte eu estava vindo para São Pedro, e hoje vou gravar para vocês a praia... A lagoa da Praia Linda, aqui em São Pedro Aldeia. E possivelmente se eu conseguir mostrar para vocês a Praia Linda, mais conhecida como a Ilha do Boi, aqui em São Pedro Aldeia. É a ilha onde a Anitta veio... A Anitta veio gravar, se não me engano. Eu não acompanhei muito a Anitta aqui em São Pedro Aldeia. Mas vou lá tentar gravar para vocês. Vai ser muito legal esse vlog. A ilha do Boi, a Praia Salina, a Ilha do Boi, foi conhecida? Ficou conhecida através da pandemia, não sei se foi na pandemia ou depois da pandemia. Se eu não me engano, foi na pandemia, onde a ilha aqui em São Pedro Aldeia não tinha muito... Não era muito conhecida antes da pandemia, mas depois da pandemia, meu Deus do céu, muita gente ia, por ser uma ilha bonita, uma ilha bem localizada aqui em São Pedro Aldeia. É uma ilha que muitos podem conhecer, muitos podem ir lá, ver, ver como é que é. E hoje é o nosso dia. Vou lá gravar para vocês, fechou? Então vou lá embaixo encontrar minha madrinha. Já vim me arrumar, botei meu biquíni. Então vou lá embaixo, encontro vocês. na Lagoa de São Pedro Aldeia. Você vai ficar a perna, né, Agatha? Uhum. Tá muito dentro de casa, tô jogando muito. Tá jogando muito, tá muito dentro de casa. Tô só comendo e jogando. Tô comendo e jogando, vai me convidar. Minha mãe vendo isso me matando. Tô, a mãe que veio... Ih, tua mãe tá perguntando se você tá fazendo. A Letícia aí. A Letícia. A Leilê tá chegando. É. É, ela mesmo. É. Vamos andar para desgastar comida. Ela e o quadriciclo dela. Bora! Tá muito calor. A Letícia tá borrada ainda. Não. Botou a picha. Vou. Porque minha vista já tá coçando. Olha lá, Agatha. Olha lá a Lagoa. Lagoa é lá embaixo. A gente vai descer isso aqui tudo. Andar uma rua bem andada. É muito congente. Tem que pegar três ônibus, um metrô e um jatinho pra poder chegar mais perto da praia. Morrinho bem igreja, que nem lá do 5 de julho. Não, do 5 de julho era pior. É, até que o solzinho tá saindo agora. Porque eu acordei de manhã. Com chuva tem que... Com sol fechado, a gente vai caminhar. Eu acordei de manhã. Tava um tempo nublado. Com o vento esgelado. Eu fui tomar banho e senti e fui dentro do banheiro. Tô muito sedentária. Não tô sedentária não. Faz até muito exercício demais. Eu tô. E aqui tá. Aqui vai ter nó que tem que caminhar. É. É um condomínio. Eu nem lembrava daquele condomínio, sabia? Olha lá aqui. Olha lá aqui. Olha lá aqui. Olha lá aqui. Unidade Residencial Sêmer. Esse aí é um asilo. Pra que que ele vai me colocar? Um asilo, pô. Pra que que ele vai me colocar? Olha lá. Deixa eu fechar, olha lá. Tá vendo? É, pra vocês não fugirem. A gente não fugiu. Olha lá. É pra não fugir. Se fugir já era. A gente não fugir. Gente, tô dentro da frente. Tá calor. Tá calor mesmo. Assembleia de Deus Pentecostal. Tem tanta igreja aqui. E igreja, olha. Daqui a pouco eu explica, né? Pra ver. Daqui a pouco ele vem aqui. Aqui a gente desce a rua. E lá embaixo de Vela Gol. Gente, eu tô tendo déjà vu. Sério, eu tô tendo muito déjà vu. O que que é déjà vu? Você acabou de me perguntar déjà vu. Eu tava tendo déjà vu do déjà vu do déjà vu. Já vu é quando você sente que já viu essa mesma coisa antes. Ah, tá. Quando você... Ah, entendi. O que mais você frequentava era a casa da titia. Tu não viu as fotos? Aham. Eu e o Serginho, tá aí, estão. É. A rua de Paralepípede. É rapidinho. Chega ali na cabelo da lagoa. A casa feia. Sua casa feia na lagoa é essa amarela. Essa amarela tá muito bonita. Ah, eu passei aqui de quadriciculo com a notícia. Uhum. Foi essa rua que a gente subiu. Ó, casa feia. Nossa, muito feia, hein? Queria essa casa feia pra mim. Mal piscinão. Deu pra ouvir. Olha a tua batata. Tem outra batata ali. Que batata? Ah, tá igualzinho. Outra batata. É igualzinho a batata. É igualzinho. É, pode ser a irmã da batata. Ah, tá cansada? Não. Ah, tá. Eu tô muito bem. A partir de segunda-feira a gente vai caminhar, hein? Tá bom. Cinco horas da tarde. Nem é depois de amanhã. Nem é amanhã, não. É só segunda-feira, gente. Porque amanhã tem Bolsonaro aqui. Parece que tu vai ficar horrível. Vai ficar horrível. Nossa senhora. Ainda bem que a gente vai hoje no cinema. Se fosse amanhã... Ih, meia teclado. Tava lascado. Ai, saca. Tá sobrindo de pente. Tá dando moca o sol hoje, hein? Ai, Jesus. Ontem tava dando moca, só que tranquila. Agora hoje... Tá direto, né? Tá. Hein? A gente saiu de Itaguaí, pra Itaguaí chover. Tá noite, hein? A sua tia é tão positiva, porque a gente vai levar sol. É. Tô contente. Positividade é tudo, tá? Né? Olha, gente, que bonito. Pode chegar lá? Agora eu termino de gravar pra vocês. Olha a casa feia. Que a casa feia, Jesus. Muito feia. Nossa senhora. Isso aqui tem que ir pro programa de reforma. Pra mim é bom, Águia. Eu gosto. O negócio é a disposição de sair de vela pra caminhar. É, a preguiça é maior. A preguiça é maior. Mas eu não posso, Águia, Cami. Eu não posso. Se a Lagoa é tão boa de caminhar, Águia, até de manhã, eu uso essa árvore. Eu caminhei com a Letícia quando eu vim pra cá. Eu gosto de caminhar se embora, sabe? Eu tô com calor, só quero ir na Lagoa. Pronto. Só isso que eu quero. Gente, olha que loucura. Pássaro demais lá. Que linda. Não sei se vai dar pra ver, porque aqui tá muito claro. Que bonitinho. Pra quem não conhece aqui, é a Lagoa de São Pedro Aldeia. Antigamente, quando eu vim aqui, a água não era desse nível. Era menos. Tá vendo onde aqui? Nossa, quentinha água. Muito bom. É, aqui é muito bonito. Gostosinha a água, tá? Vale a pena, tá, gente? Vocês vim conhecer. Agora, a Ilha do Boi é lá embaixo. Se eu não me engano, é lá. É lá mesmo. Ou não é lá. Gente, eu não sei onde é a Ilha do Boi de certo, não. Vou mostrar pra vocês, já já, específico, onde é a Ilha do Boi. Pra vocês conhecerem, saberem onde é a Ilha do Boi. Água quentinha. Vamos fazer o story. Eu tô gravando pra vocês. Ó. Muito legal vir aqui depois de ter um pão, sem vir aqui. Aqui não tem rede hoje. Ainda não tem rede. Ai. Tá por que não se coloca? Porém... Ó a água que é água. Tá aqui ou lá? Gente, é água aqui? É o que você sabe. Ah, você que sabe. Aqui ou não? É. É lá, eu tô lá. Aqui, gente. A água, na minha época, era marrom, escura. Hoje em dia tá uma água cristalina. Não é pique-búzios, não é pique-cabuzios da vida. Mas é uma água muito clarinha e bonitinha. Lá foi minha dinda. Eu não vou gravar lá não, porque ela não quer ser gravada com esse biquinho. Eu vou tirar a roupa aqui e vou lá na água. Vou lá na água com vocês. Fechou? Ela tá minha dinda. Mas vamos lá. Lá embaixo é a praia Salina, conhecida como a praia do Boi, onde a Anitta foi. Eu já tô indo. Eu vou lá embaixo com a minha madrinha. Aqui é muito lindo, gente. Muito lindo. Se você quiser vir, conhecer, vou deixar aqui a localização pra vocês. De onde fica. Praia linda e tal. Minha madrinha tá lá surfando, não é beleza? Mas aqui, onde minha madrinha mora é praia linda. E aqui é São Pedro Deia. Aqui eu vou botar mais redezinhas e vou mostrar pra vocês. É pique... Eu esqueci o nome. Vou deixar o nome aqui pra vocês na tela pra vocês verem. Então, vou lá tomar um banhozinho na água e já gravo pra vocês depois e ir na gente na rede, tá bom? Beijão, gente. Gente, ó. Como eu falei pra vocês, eles colocaram a rede aqui. Tem fotos na rede. Vou botar pra vocês aí os takes. Minha dinda lá embaixo. Eu vou tentar entrar pra mostrar pra vocês. Ah, mas é funda. Ó, Carina, uma medida tá em pé lá. Não é tão longe quanto parece na final. É pertinho. Aqui, tá subindo o lodo. Isso aqui é inevitável. Algazinha. Inevitável. Mas aqui, eu vou tentar ir mais. Gente, vocês conseguirem ver a ilha. Que a Anitta foi. Que amanhã a gente vai lá. Amanhã minha madrinha, meu tio Wilson. Estamos todos lá. Na ilha da Anitta. Aqui tá o solzinho. Tá se escondendo nas nuvens. Mas é isso. Jesus, aqui eu ando, ando. Ando mais pro fundo e nunca a minha folga. Essa lagoa aqui é muito gostosinha. Minha dinda lá embaixo. Tô até de óculos na cabeça. Caraca! Pra vocês verem que aqui é bonzinho pra entrar com o celular. Pra tirar foto. O óculos só não perde aqui embaixo. Que a gente acha, a gente vai ficar pra gente. Mas é aqui. Tá diferente demais. Olha lá as redes lá embaixo. Não sei se tá pra enxergar. É que a água tá fresquinha. Clarinha. Pra antes que a água aqui era escura demais. Dá pra ver o fundo. É, agora dá pra ver o fundo. O que a gente tá pisando. Antigamente tinha nojo de pisar aqui embaixo sem saber o que tinha. Verdade. Verdade. Agora tá clarinho. É. Olha lá o tio Wilson. Tá lá na beira da praia. Tá. Da lagoa. Aqui, ó. Nessa direção. Aqui é onde a Anitta foi. Ali, ó. Nessa direção aqui, ó. A Anitta foi lá. A gente vai lá amanhã. A praia Saulina. Ou conhecida como Ilha do Boi. Uma ilha que foi... Ficou famosa depois... Na época da pandemia, né? Aham. Foi na época da pandemia que a ilha ficou famosa. Bevia da claridade. A água ficou muito linda e clara. É. Como minha madrinha disse, a água aqui era muito escura. Depois da pandemia ficou clara. Aí depois da pandemia a água veio ficando clara. Aí a Ilha do Boi ficou conhecida por a água ser clarinha. A lagoa ser clarinha lá. Cristalina ali na área. Antigamente, antes de ser famosa, ela não era conhecida como a Ilha do Boi. Ela era conhecida como a Praia Salina. Então, muita gente que mora aqui conhece como Praia Salina. Depois da tanta grandiosa famosa... Que está grandiosa e famosa, ela veio conhecer como Ilha do Boi. Ou melhor, a Ilha que a Anitta visitou. Porque eu nunca vi tanta gente no Twitter falar que a Ilha que a Anitta visitou. A Ilha do Boi... Olha que carro bonito ali embaixo, gente. Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Olha que bonitinho. Vocês estão vendo? Aqui a gente está muito longe da beira. É o do colega do Luiz. Ali, gente. As redes estão ali. Eu tirei fotos, altas fotos na rede. Mas, conclusão. Como eu tinha dito, a Ilha do Boi é uma ilha famosa no Twitter por conta da Anitta. E uma ilha famosa aqui na região dos lagos na época da pandemia por ser cristalina. Olha lá. Olha lá. O tio Wilson e os seus amigos. De carros antigos. De carros antigos. Pra quem sabe ele tem o Maverick. 2000... 1900 e... 80 alguma coisa? 70 alguma coisa. 78. 1978 ele tem o Maverick. Bonito o Maverick. Eu já andei no Maverick. No Maverick já tem o Maverick. Ele tinha o Bugle. Já tem o Bugle. Tudo quando era pequena. Então, quando era pequena eu vinha pra cá. Tomava banho aqui com o meu primo Serginho. Na água. E todos vocês sobrinhos vim pra cá? Passar um final de semana ou meses. Verdade. Que aqui é muito bom. Se você vir conhecer. Você vai se apaixonar pelo lugar. É simples, mas é muito bonito. Praia Linda. Praia Linda. São Pedro da Aldeia. Muito bonitinho. Agora eu vou aproveitar o dia com a minha madrinha. Mais tarde tem programação de cinema. Não sei se vai estar nesse vídeo ou no outro vídeo. Mas acho que o outro vídeo vai ser da ilha lá do Boi. Que eu vou gravar pra vocês a ilha do Boi. Pra vocês verem como é a ilha. Eu também tô curiosa que eu nunca fui na ilha. Mas... Pra vocês conhecerem a ilha. E é isso. Por enquanto aí deixe seu like. Inscreve no canal. E ative o sininho de notificações. E comente aqui o que você está achando do vídeo. O que você está achando. Dessa lagoa muito bonita de São Pedro da Aldeia. E... O que você espera no próximo vídeo. Que é na ilha do Boi. O que vocês querem que eu mostre lá na ilha. Você que acompanha a ilha há muito tempo também. O que você quer que eu mostre pras pessoas verem. E é isso. Likezinho. Pra ajudar a gente aí. Assista o vídeo. Compartilha pros seus amigos pra me ajudar também. Que eu quero investir nesse ramo de fazer vídeos aqui. E fazendo viagens. Ou vídeos até mesmo do dia a dia. Pra vocês verem. Tanto que eu vou gravar um vlogzinho. Talvez pra hoje à noite. Hoje à noite eu gravo um vlogzinho pra vocês. No shopping. E é isso gente. Eu tô aqui no meio da praia. O povo me olhando gravando no meio da água. Tô perdendo meu medo de gravar pra vocês. Mas é isso. Talvez eu aprendendo a decodir esse clube daqui a pouco. E eu gravo pra vocês também. Pra vocês botarem esse vídeo aqui. E eu espero que vocês estejam gostando. E é isso. Beijão pra vocês. Vamos pra próxima parte do vídeo. Beijo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.